Aqui no gabinete do deputado Marcel Van Hatten, na hora de contratar um estagiário, nós fizemos como se faz na iniciativa privada. Traçamos um perfil do cargo, abrimos um processo de recrutamento e seleção, recebemos mais de 40 currículos, selecionamos os cinco melhores candidatos para entrevistar e, ao fim, por meritocracia, chegamos ao nome da Eduarda, que passa agora a integrar nossa equipe. Tomara que sirva também de exemplo para a administração pública e que sempre possamos aproveitar o que tem de melhor na iniciativa privada para melhorar o serviço que o Estado presta para o cidadão. Bem-vindo, Eduarda. Eu fico muito contente de poder aplicar aqui no meu gabinete do deputado estadual aquilo que todos nós queremos ver na administração pública Brasil afora, a valorização do mérito e a transparência. Nesse processo de seleção do nosso estagiário, na verdade, da estagiária Eduarda, eu pude fazer isso junto com a minha equipe. De duas formas. Primeiro, sendo muito transparente externamente, dando chance para que todas aquelas pessoas que preenchessem os pré-requisitos para a função pudessem se candidatar e participar desse processo eletivo. E internamente, porque agora que a Eduarda está trabalhando como estagiária aqui, quero poder permitir a ela acesso a todas as informações relevantes para o trabalho dela e para o trabalho da nossa equipe. Aqui no nosso gabinete, todos somos colegas. Assim é como nós nos vemos uns aos outros. É da mesma forma como eu via os meus colegas quando eu era estagiário no Ministério de Assuntos Econômicos, Agricultura e Inovação Holandesa. Eu tive a oportunidade de viver no exterior. Lá eu estudei, fiz mestrado em Ciência Política. E no final do meu curso, me candidatei para uma vaga no Ministério de Assuntos Econômicos Holandês e fui selecionado. E ali eu pude ver como é importante, como é importante para um estagiário ter acesso a informações, trabalhar em conjunto com os demais colegas como um membro efetivo da equipe. É isso que a gente quer dentro desse gabinete. Todos nós aqui temos funções específicas a cumprir. E por isso é tão importante que o processo seja transparente externamente, para que você que acompanha o meu mandato saiba exatamente o que está acontecendo durante o nosso mandato. E também internamente, para que todos nós tenhamos um espírito de equipe muito forte. Por isso, sucesso Duda, sucesso a ti, porque o teu sucesso é também o sucesso de toda a nossa equipe. Da equipe somos nós. Nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil. Eu gostaria de dizer que estou muito satisfeita da forma como o processo foi feito. Achei louvável a transparência desse processo. Valorizou o empenho e a dedicação de cada candidato que enviou a sua carta, o seu currículo. Gostaria de dizer que está sendo uma alegria saber que começo a fazer parte dessa equipe. Vai ser um prazer poder trabalhar junto com vocês. E eu me sinto muito motivada em empenhar todo o meu esforço, toda a minha dedicação, o melhor de mim, para poder contribuir para que nós possamos realmente viver em um outro Brasil. Legenda Adriana Zanotto